Atletas do Azures, diretoria do clube e lideranças políticas participaram no Largo da Liberdade da cerimônia de apresentação do projeto de ampliação das arquibancadas do Estádio Os Pioneiros. A implantação das novas arquibancadas do Estádio Os Pioneiros em Pato Branco terá quatro etapas. Recursos para a primeira delas já estão garantidos, 3.158.000 reais. As obras devem iniciar já este ano. O projeto está pronto, a verba está garantida, estamos levando já para a licitação e se Deus nos ajudar, em 60, 90 dias já vamos iniciar essa grande obra. Essa primeira etapa contempla a arquibancada no lado esquerdo do gol, do campo. É uma arquibancada para 3.000 lugares, 86 metros de comprimento por 18 de altura. E as outras etapas tem o fundo do outro gol, a segunda etapa, o outro lado, lá ao lado da floresta, lá das árvores, a segunda parte e a última parte fechando para 20 mil pessoas a parte da frente remodelada. Os recursos para esta primeira etapa foram garantidos pelo deputado Luiz Fernando Guerra da União Brasil com articulação do presidente do Azures junto ao governo do Estado. Acredito que é um primeiro passo de uma jornada que faremos para tentar remodelar e reestruturar o Estádio Os Pioneiros. Há previsão já para a segunda etapa, recursos para isso? Nós estamos trabalhando nesse sentido, eu falei sempre ao prefeito Robson Cantu que inicialmente era para a gente fazer de forma modular, colocando 3 milhões de reais, depois com trabalho junto à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado também, ao senador Sérgio Moro, a gente vai trabalhar para, para e passe, conseguindo mais recursos e fazendo dessa maneira modularmente cada setor desse estádio que nós queremos revitalizar por completo. A ampliação das arquibancadas do Estádio Os Pioneiros é um alento a mais para o Azures, que tem competições nacionais para participar. É isso que dá a possibilidade do crescimento, pensando principalmente, e a gente tem que pensar sempre no nosso torcedor, como acolher, como dar conforto ao torcedor que pague seu ingresso. Então, é nesse sentido que a gente espera que tenha uma obra condizente pelo que o município merece, pelo que o Sudoeste merece e pelo que o Azures planeja nos próximos 10 anos. Obrigado.